No Entre Nós de hoje você vai conferir as delícias de Kátia Baiana. Hum, já tô até vendo que vem coisinha quente por aí. Claro, Dani, o inverno chegando, o outono aí, o inverno, então vamos esquentar a alma das pessoas e a nossa também, né? É isso aí. O programa de hoje tem também uma entrevista sobre cirurgia plástica, vamos falar sobre as noivas e aqueles vestidos maravilhosos e temos ainda uma entrevista com uma nutricionista sobre os benefícios do mel. Que mel nessa época, hein, Kátia? Espetáculo. Um espetáculo, né? Quem não consome ou não pode ou não sabe os benefícios que esse alimento possui. Então fique com a gente, fique entre nós. Olá, seja bem-vindo a mais um Entre Nós. Obrigada por nos receber, né, Kátia? Aí na sua casa, no seu tablet, no seu notebook, porque a gente passa em todo lugar. Graças a Deus, né, Dani? Pra você também do Vale do Paraíba, um beijo. Eu sei que vocês estão sempre com a gente acompanhando as receitas da Kátia e as entrevistas do programa. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, Sorocaba. Obrigada por tanto prestígio. E o Vale do Paraíba também. É isso aí. E o ambiente gourmet também. Esse sucesso que é esse espaço que a gente grava, não é? Nossa Senhora. Só coisa linda. Bom, vamos à receita de hoje, Kátia? Conte pra quem está em casa o que temos hoje. Gente, hoje é um creme de abóbora, mas é um creme de abóbora qualquer. É um creme de abóbora um pouco mais sofisticado. Porque abóbora é uma coisa rústica, né, Dani? Então a gente vai colocar umas coisinhas a mais pra dar um up. Não vou fazer com carne seca, tá? Vou fazer um creme de abóbora, só abóbora. É, porque a pessoa pensa na abóbora e já fala, vai ter carne seca? Dessa vez, não. Dessa vez, não. Não vai ter. Não que a pessoa não possa colocar, né, Kátia? Claro. Mas é que a Kátia escolheu uma receitinha diferente que você sempre faz também no seu buffet. Exatamente. Eu sirvo bastante agora nessa época. Posso falar nos ingredientes? Pode falar nos ingredientes. Então enquanto eu falo os ingredientes, você vai colocando. Vou colocando aqui. A Kátia está usando aí, quanto de manteiga, Kátia? Ah, uma colher de sopa de manteiga. Tá certo. Um pouco de azeite de oliva. Ótimo, azeite de oliva marcadinho aqui. Alho, porque tem que ter alho no outono e no inverno. Azeite de oliva você usou três colheres. É, eu usei um pouquinho. Alho, três dentes de alho. É, exatamente. Agora eu vou deixar fritar. Tá certo. Enquanto isso, anote os outros ingredientes. Você vai precisar de 200 gramas de abóbora cozida. Aí fica assim. É muita abóbora no Brasil, né? Tem abobrinha, a cabochã. Qual é a outra? Olha, eu usei, Dani, uma abóbora. Quero agradecer até o pessoal que mandou pra mim, lá do Cia Gésper. É aquela abóbora, é moça, menina ou moça, não sei o nome direito. Essa eu não conhecia. É, é uma abóbora pequenininha. Ela é comprida, viu? Então tem a cabochã e tem a moça. Tem, é moça ou menina, eu não sei direito. A menina moça. A menina moça. Ela é compridinha, ela é pequena e comprida. Tá, lá no Cia Gésper você encontra, então. É uma delícia, é uma delícia. Então são 200 gramas de abóbora cozida. Isso, e amassada. E amassada. Eu já mostrei aí, Dani, como eu amassei. Tá certo. E aí a Cátia está colocando também aqui para esta receita salsinha, cebolinha, sal e noz moscada a gosto. É isso? É. E mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena Para quem me conheceu Quando eu coloquei abóbora para cozinhar, eu coloquei sem sal, mas eu coloquei assim uma folhinha de louro, tá? Eu botei uma folhinha de louro nela. É para dar um sabor diferente. Tá certo. Olha, Cátia, você está dando receitas que são incríveis para a saúde. A abóbora, por exemplo, ela começa os benefícios dela da semente. É ótimo para quem tem diabetes, é ótimo para melhorar aquele colesterol que está ruim. Reduz o ruim e aumenta o bom. Olha que bacana. Camila, você sabe que meu avô, meu avô é libanês, ele comia, a gente comia a semente da abóbora cura. Semente da abóbora, né? É. Então, na receita, Dani, eu digo que tem que guardar a água que foi cozida a abóbora. Certo. Que é muito importante para você colocar aqui, para você fazer o creme. Eu vou experimentar aqui, Cátia, para ver se é aquela mais docinha. Vamos ver. Pode experimentar para você ver. Ela é deliciosa. E olha que bacana, apesar dela ter esse sabor adocicado, ela não aumenta o índice glicêmico, ela é ótima para quem tem diabetes. Nossa, que maravilha. Porque ajuda aí na produção de insulina. Não sabia, te juro que eu não sabia nada disso. A gente faz uma pesquisa aqui, a produção nos ajuda e é bom que a gente passe essas informações para você, esses benefícios, para você saber que o que a gente faz aqui na cozinha, o que a Cátia escolhe, tem sempre muita qualidade, é sempre muito nutritivo. E é mesmo, viu Dani? E agora? Agora eu vou colocar a salsinha. Salsinha. Eu não vou colocar pimenta do reino, porque você está grávida e eu não vou colocar. Eu vou colocar um pouquinho de noz moscada, tá? Bom, a receita está quase pronta. Quase pronta. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, Dani, pouco também. E volta para ferver mais um pouquinho. E volta para ferver. Tá certo. Bom, enquanto a gente faz esses últimos ajustes aí na nossa receita, podemos ir para o intervalo? Podemos ir para o intervalo e a gente volta já, já, já. Tá certo. Cuidado do recado. Até. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Deda Comércio de Vidros. Há mais de 10 anos oferecendo qualidade e novidades para Sorocaba. Rua Bezerra de Menezes, número 300, no Jardim Maria do Carmo, em Sorocaba. Telefone 3233-2710. Deda Vidros. Uma empresa vidrada em você. Voltamos e agora nós vamos falar sobre um alimento rico e que é muito importante para a nossa saúde. O mel, se você não usa, porque não sabe os benefícios que ele tem, é hora de se ligar nessa entrevista do Entre Nós. Aqui comigo agora no Entre Nós, a minha amiga que já tem lugar cativo aqui no programa, né Lu? Nutricionista Lucilene. Tudo bem Lu? Tudo ótimo, prazer sempre estar aqui com vocês. Da última vez que nós conversamos, nós falamos sobre Diet, Light e Zero. Isso. E foi muito bacana porque as pessoas tinham muitas dúvidas. É impressionante como tem. Às vezes a gente pensa por falar o tempo todo, que já está super claro. Mas todo momento, com a oportunidade que a gente tem de poder passar a orientação, é fantástico, né? E agora Lu, o nosso bate-papo é sobre o mel, principalmente porque agora é outono, vem chegando o inverno, o friozinho e a gente sabe como as pessoas recorrem a esse alimento natural e poderoso. É isso, né? Fantástico. É o néctar dos deuses, né? A quantidade de nutrientes que o mel tem chega a mais de 100 nutrientes, entre vitaminas, minerais, óleos e elementos. Esses óleos e elementos que são importantes, né? Para todo um sistema. Tem a parte dos carboidratos, que é a frutose mais a glicose. E mais de 25 polissacarídeos, né? Entre sacarose, maltose. Todos esses têm uma proporção bacana entre eles, que fornece energia imediata e por aí vai. Tem um caminho bacana do mel para várias ações. E como a gente está falando desse alimento poderoso, ele é poderoso exatamente porque traz muitos benefícios à saúde. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, vamos começar falando, já que eu falei dos polissacarídeos, né? Que são tipos de açúcares. Como são tipos específicos, tem alguns estudos hoje mostrando que nós temos mais bactérias no intestino do que salas no corpo, né? E esses polissacarídeos alimentam bactérias do bem, né? Favorecendo acidófilos, bifido. E o que ele faz no corpo? Essas bactérias, elas são benéficas, elas recuperam a mucosa. O intestino, sendo a base da saúde, melhora a absorção de nutrientes, entre outros fatores. Entendi. Então ele é bastante, ele é considerado um pré-biótico, né? Seletivo, ou seja, ele é alimento dessas boas bactérias. E isso é fantástico, porque dá uma condição boa para você aproveitar os outros nutrientes do mel. O mel também melhora muito o nosso sistema imunológico, né? Então nesse período de gripes, resfriados, tosse, como é que deve ser o uso? Ó, o mel, ele tem ação que melhora o sistema imunológico, devido a vários antioxidantes que ele tem, cliques, certina, luteína. Quanto mais a gente proteger a célula da ação do radical livre, mais proteção tem para o sistema imunológico. Tem propriedades humectantes, né? Agora na época do frio, devido a tosse, resfriado, que dá aquela secura na mucosa. Então é esse poder imunológico que melhora essa condição, junto com substâncias bactericidas, que o mel tem também. Além de antifúngico, ele contém ácidos que fazem com que a gente produza peróxido de hidrogênio, né? Que combate a bactéria. Isso é fantástico. Eu vi também que o mel é cicatrizante. Cicatrizante. Decorrente até dessa ação antifúngica, dessa ação antibacteriana. Então assim, ele não só é bom para tomar, e ele age especificamente, Dani, em todas essas bactérias causadoras de pneumonia, do resfriado. Tem alguns estudos mostrando até para a infecção urinária. Muito bom. Então ele tem N situações bacanas. Agora, tem contraindicação também, né? Então, como ele é praticamente açúcar, né? Para você ter uma ideia em quantidades, comparando ele com o açúcar comum. Primeiro, com o açúcar comum ele é bastante processado, então mata-se muito de nutrientes. E estou falando do branquinho. Ele tem o açúcar comum, por 400 gramas de... por 100 gramas de produto, ele apresenta 400 kilocalorias. O mel, na mesma quantidade, 300 kilocalorias. Você percebe que diminui a quantidade de calorias até decorrente de tanto nutriente que ele tem. Então, quem não é diabético e quer perder peso, o mel é um substituto para o açúcar. Para o açúcar. Ele tem um paladar bastante adoçante, adocicado. No caso do diabético, eu costumo dizer... Eu tenho paciente diabético que consome mel, porque ele está extremamente em equilíbrio. Então, esse mel, ele favorece. Isso que é importante, porque as pessoas ouvem falar que o mel é bom para isso e começam a consumir mel dentro de uma dieta em desequilíbrio. Então, o bacana é sempre ter uma dieta equilibrada, importantíssimo, de 3 em 3 horas. Carboidrato, proteína, gordura de boa qualidade. Muita água. Muita água. Consumindo dessa forma, evitar o sal, a farinha, a branca, enfim, os açúcares, principalmente os refinados, faz com que você tenha um melhor proveito desse tipo de produto. Essa ação terapêutica do mel. Agora, eu sei também que tem criança que não deve tomar mel até um ano de vida. Isso. Decorrente de aflatoxinas, né? Que pode levar a uma complicação. Então, se você tem um bebê, apesar de a gente estar falando aqui que é bom para gripe, resfriado, é bom ficar de olho, perguntar para o pediatra do seu filho quando é que o mel pode ser adicionado à dieta alimentar dele. Exatamente. Sempre a partir de 12 meses, mesmo assim avaliando o bebê. Lu, quero aproveitar agora que nós estamos falando dessa maravilha que é o mel e convidar você para assistir comigo uma matéria que a gente fez sobre uma indústria e a gente vai mostrar ali como é que o mel é industrializado. Achei bem interessante. Olha só. A Coapes, Cooperativa de Aplicultores de Sorocaba e Região, ela foi constituída em 8 de agosto de 2007, devido à necessidade de comercialização dos produtos que os nossos cooperados produziam aqui na região, no caso o mel. Então, nós fundamos a cooperativa com 20 cooperados apenas e aí hoje, em 2015, ela tem 359 cooperados. Hoje nós temos 15 funcionários trabalhando aqui. A gente comercializa não só o mel, mas também o própolis, o pólen, a geleia real e também a cera que a abelha produz, todos os produtos oriundos da abelha. Nosso cooperado, ele traz do apiário as melgueiras, onde vem o pavo, traz para a sala de centrifugação, onde ele vai ser beneficiado, onde começa todo o processo. Ele vai retirar o mel do pavo e vai colocar em baldes e aí, a partir daí, ele entra no nosso entreposto, onde vai ser retirada uma amostra, que ele fica em quarentena, ele vai para o laboratório, aí ele é analisado, tem um resultado de análise que demora 24 horas para sair. Então, dentro de dois dias, a gente tem o resultado da análise do mel dele, se está aprovado ou não, se tem alguma impureza, se ele tem alguma mistura ou se ele está apto a seguir o processo dentro do entreposto. A partir daí, ele passa para a sala de descristalização, onde ele vai fazer o processo de deixar o mel mais líquido, porque às vezes ele cristaliza, o que é um processo natural do mel. Aí, ele passa para um filtro um pouco mais fino, onde retira todas as impurezas do mel. Aí, ele vai para um decantador, onde ele vai ficar em torno de 24 horas, para poder decantar. Toda e qualquer impureza vai ficar na superfície e, então, depois para a nossa máquina envasadora. Depois do envase, ele é tampado, essa embalagem, passa pela máquina de lacrar, onde é feita a lacragem da embalagem. Depois, ele vai ser rotulado também em uma máquina rotuladora. E aí, ele está pronto para a expedição, onde o nosso cooperado vem e retira o produto dele. Aqui na cooperativa, nós recebemos as três floradas, no caso, o silvestre, o eucalipto e o laranjeira. O mel silvestre, a gente classifica como silvestre, porque a abelha colhe de várias flores, de várias plantas, né? Então, ele é classificado como silvestre. Ela acaba fazendo uma mistura, né? Então, é classificado silvestre. O eucalipto, a abelha só colhe da flor do eucalipto, né? Portanto, ele é de mel de eucalipto. E a laranjeira, onde a abelha colhe somente da flor da laranja. Bom, o mel falsificado que a gente vê muito, né? O pessoal que passa batendo normalmente de porta em porta e oferece aquele mel dentro de um vidro, de uma garrafa. Ele oferece um litro de mel, né? A gente já aconselha que não consuma esse mel, porque 90% dessas pessoas que vendem garrafas não são apicultores profissionais. Normalmente, não é mel. É a glicose, é que o pessoal acaba misturando o açúcar e aí o pessoal acaba consumindo como se fosse mel e na verdade não é. Então, o que nós indicamos para os nossos clientes é que, primeiro, nunca consuma esse mel em garrafa. Que não compre aqueles potes que vêm normalmente com um pedaço de pavo dentro, porque normalmente é o pavo, mas eles jogam glicose dentro. E aí o consumidor acaba consumindo aquilo, acreditando que é mel e na verdade não é. Procurar sempre uma embalagem que tenha um rótulo qualificado com o CISP, que é o Serviço de Inspeção Municipal, ou com o CISP, que é de Inspeção Estadual, CIFP, que é Federal. Sempre buscar saber qual é a origem desse produto. Bom, pessoal, dentre nós, esse é a Coates, eu espero que vocês tenham gostado. Lu, eu achei interessante porque a gente vê o favo de mel, né? Que é um... É delicioso, né? Você vê que função da belinha e no néctar da flor, trazendo essa parte do açúcar e junto de todos os nutrientes da planta. É fantástico isso. É fantástico. A natureza, né? Enfim. Enfim, não tem o que se comentar, né? Agora, tendo a questão que nós estávamos falando, né? A industrialização mostra também os tipos de mel, né? Você sabe essa diferença para que ela é indicada, ou de laranjeira, ou de qual é a outra? Eucalipto? Eucalipto, tem o aça-peixe. O eucalipto, o aça-peixe, eles são bastante indicados para as vias respiratórias. O eucalipto também para a ação bactericida da urina, né? Ele tem uma cor mais escura, tem um sabor mais acentuado, o aça-peixe é mais suave no sabor. O laranjeira é decorrente das flores de laranjeira. Ele é bacana para colocar numa frutinha à noite, porque ele acalma. Agora, o aça-peixe eu não conhecia essa qualidade. O aça-peixe é fantástico, ele é extremamente espeturante. Tem o silvestre, que é o mais comercializado, né? E ele varia da cor mais claro para o mais escuro. Os mel, os meis, né? Na verdade, mais escuros, tem mais antioxidantes. Então, quanto mais escuro, seria melhor. Mais antioxidantes, exatamente. Mel não estraga? É muito difícil, né? É importante ter a data de validade sempre que compra, dependendo... Apesar de ser um produto totalmente in natura, né? Mesmo os comercializados são in natura, ele dá uma açucarada conforme o tempo. Então, é comum açucarar. E é importante também o armazenamento correto, por isso a data de validade. E quando açucara, o que eu tenho que fazer? Eu posso esquentá-lo em banho-maria? Pode colocar em banho-maria, mas na verdade tem até um mel que chama mel cremoso, que ele é extremamente açucarado. Ele fica até gostoso pra passar... Com uma geléia. Com uma torrada, exatamente. Tá certo. Pode ser consumido dessa forma também. E fora isso, ele também é usado hoje em shampoos, em cremes. O mel tá sendo usado na estética também, né? Até pra acne. Justamente pela ação bactericida e hidratante do mel. Então, aí a explicação de tantos produtos de cosmético com mel. Tá certo. Muito obrigada. Ela é bárbaro, eu amo mel, assim, né? Adorei, vai ter esse papo com você. Obrigada por participar durante de nós, viu? Eu agradeço. Eu agradeço bastante. E pra você que continua com a gente, no nosso Facebook, a gente vai colocar lá umas receitinhas com mel ótimas pra você limpar o rosto, cuidar da pele, já que ele faz tão bem pra estética. Nós vamos pro intervalo rapidinho. Esses e outros benefícios do mel você também encontra na nossa página no Facebook. Fique com a gente. Voltamos já. Meu nome é Lucas Bego, meu nome é Jonathan e a gente tá chegando na TVR. Tchau. 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 Essa é a época em que as clínicas de cirurgias plásticas ficam lotadas. Eu converso agora com o especialista, o doutor Ricardo Proto, sobre este assunto e por que esse é um período em que mulheres e homens escolhem para ficar mais bonitos. Agora eu recebo aqui no Entre Nós o cirurgião plástico, o doutor Ricardo Proto. Seja bem-vindo, meu colega de emissora. Hoje o nosso papo é médico, mas é dentro do Entre Nós. Hoje eu vou falar sobre o que eu mais gosto. É verdade. Cirurgia plástica. Hoje a cirurgia mais procurada no Brasil, em geral, é a lipoaspiração. Quer dizer, todo mundo querendo tirar a gordurinha localizada. Todo mundo querendo tirar a gordurinha localizada. E o abdômen mesmo. Mas os homens hoje estão procurando muito a lipoaspiração, principalmente nessas áreas. São áreas resistentes à dieta e à atividade física. Então é aquela gordurinha que não sai de jeito nenhum. Nossa, e é o que a gente mais escuta nas academias, né? Malha, 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 mas essa gordurinha aí é difícil. E realmente é, então. É uma gordurinha que nós chamamos de alfa-2. É uma gordura que é resistente à dieta e à atividade física. Em relação à prótese de glúteo, principalmente, é que os cirurgiões que mais realizam são aqueles cirurgiões do litoral. Santos, Rio de Janeiro, eu tenho muitos amigos cirurgiões dessas cidades. Então eles fazem muita prótese glúteo. Mas com esse culto ao corpo, ultimamente, principalmente nas redes sociais, e uma cobrança muito grande em relação à mulher, principalmente, eu acho que nós vamos ter um aumento muito grande aí na prótese glúteo. Agora a gente está num período, doutor, que é muito comum, né? As pessoas marcarem as cirurgias plásticas. O tempo esfria, tudo isso ajuda na recuperação. Por que que esse período agora pra vocês, vocês mal conseguem almoçar, né? Exatamente. Eu saí correndo de uma cirurgia pra ficar aqui e gravar com você hoje. Mas eu acho que o aumento tem um mito também. As pessoas acham que a recuperação vai ser um pouco melhor. Em parte, é verdade. Vai ser um pouco melhor pelo uso da malha, né? Da malha compressiva, que tem que ser utilizada no pós-operatório. Que é a famosa cinta. Exatamente. É mais confortável ser utilizada nos períodos mais frios. E também pelo fato das férias. Eu acho que contribui muito. Os picos de cirurgia plástica nós vemos em junho, julho, dezembro e janeiro. São os meses que o cirurgião plástico praticamente nem almoça. É, eu imagino que principalmente para as mães, que elas têm esse período em que os filhos não estão na escola. E elas precisam do repouso, tanto pra dirigir, não podem dirigir por um tempo. Então acabam conciliando também essa agenda, né? Por questão de logística mesmo. Entendi. E a mama? Como é que é hoje se colocar prótese? O que mudou de um tempo pra cá em relação à tecnologia? A prótese de mama, ela tá em segundo lugar na estatística, né? Foi feita uma estatística pela ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. E o Brasil hoje, nós estamos em primeiro lugar no ranking mundial das cirurgias plásticas. Como o país que mais realiza cirurgia plástica. Na frente dos Estados Unidos. Nossa! Nós perdemos para os Estados Unidos apenas nos procedimentos minimamente invasivos. Como botox, preenchimento, laser facial. Os procedimentos não cirúrgicos. Certo. E a prótese de mama mundialmente tá em primeiro lugar. No Brasil tá em segundo. Nós tivemos uma grande evolução. O primeiro implante mamário foi usado na década de 60. Então nós temos mais de 50 anos de evolução na tecnologia. Hoje as próteses são totalmente seguras, né? São fiscalizadas pela Anvisa, pelo Inmetro. Esse selo duplo de qualidade. E as técnicas são amplas. Cada uma pra cada tipo de paciente. E a questão da troca? Porque antigamente você falava se na troca de 10 em 10 anos continua? O que os fabricantes orientam é que a cada 10 a 15 anos o paciente começa a pensar numa troca. Tem cirurgião que aconselha só um controle com ultrassom anual. O que é imprescindível, né? O paciente de prótese fazer pelo menos um ultrassom das mamas anualmente. Pra verificar a integridade do implante. Mas a troca eu aconselho as minhas pacientes entre 10 a 15 anos. Agora em relação ao rosto, doutor Ricardo, o clima frio ele favorece quando você vai mexer com algum tipo de procedimento plástico? Nós aconselhamos os procedimentos não cirúrgicos o paciente realizar, principalmente no período do inverno. Principalmente os pilis químicos e os lasers faciais. Porque aí o paciente pode ter manchas na pele. Agora cirurgicamente o paciente, se for fazer uma cirurgia plástica facial, utilizar um chapéu protegendo do sol, sem problema algum. Agora já que o assunto é esse, vamos deixar claro pra quem está em casa os cuidados se você resolveu aí fazer uma cirurgia plástica. Os cuidados, em primeiro lugar, eu sempre aconselho, sempre pesquisar a vida do profissional. Nós temos inúmeros profissionais não cirurgiões plásticos atuando na área. Então é muito simples, é só entrar no portal. Hoje todo mundo utiliza a internet, é muito mais fácil. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplástica.org.br Lá você digita o nome do cirurgião e vê se ele realmente é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sendo membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquise, veja alguns resultados, pergunte pra alguém que já teve uma experiência com esse cirurgião. Como foi? É sempre importante essa confiança em primeiro lugar. Muito obrigada pela sua entrevista no Entre Noss. Obrigado a você, Dani. Foi um prazer. Adorei. Tudo de bom. Obrigada, doutor Ricardo, pelas dicas aqui do Entre Noss. Agora chegou a hora de falar de noivas. É, escolheu se amarrar, não foi? Então vai bem bonita pra altar. Oi, Dani. Hoje o assunto é vestido de noivas. Afinal, qual mulher não deseja subir linda ao altar? E eu vou dar algumas dicas de como procurar esses vestidos ideais. O primeiro passo é você descobrir qual é o seu estilo, qual é o seu biotipo, pra que você valorize as partes do corpo que você mais gosta e que você camufle as partes do corpo que você menos gosta. Também é bacana que você defina o horário, exatamente o horário da festa e o estilo da festa, pra que o vestido também seja condizente. E outro ponto interessante é você saber qual imagem como noiva você quer passar. Se é uma noiva mais elegante, uma noiva mais tradicional, uma noiva mais romântica, sexy. Outro ponto bacana é você trazer algumas características da sua personalidade através dos elementos de design no vestido. Seja em pedraria, bordados, rendas, transparência. Isso é muito bacana, pois deixa o vestido bem personalizado e com a sua cara. E hoje, a mais se ela não está presente, eu convidei o Rodrigo pra me ajudar a falar um pouquinho sobre os vestidos de noivas. Já que ele é estilista, especialista no assunto, especialista em vestidos de galas, de noites e vestidos de noivas também. Esse modelo, que é a nossa primeira sugestão, ele é um modelo mais tradicional, pra uma noiva mais tradicional, né Rodrigo? Exatamente. Tanto em modelagem, que é o modelo que lembra uma sereia, tanto na renda, que é uma renda sotache francesa. Você pode ver, mas ela tem um quê de contemporâneo. Sim. Porque, se você puder observar, olha as costas, tem uma coisa mais aberta, mais sensual, mas ao mesmo tempo continua sendo carro. E mesmo ele sendo o modelo mais tradicional, ele tem uma referência do romântico, né? Sim. Que é o recorte dele em coração, nas costas. Você faz uma abertura em túnel, em formato de coração. Isso. E mesmo ele tendo uma cauda bem avantajada, ela é leve, porque ela não é coberta. Ela é uma cauda vaporosa, fluida. Isso. E agora nós vamos falar sobre o segundo modelo de vestido. É o modelo mais princesa, né Rodrigo? Exatamente. Esse é o modelo que a menina aqui é uma coisa mais delicada, mas ao mesmo tempo ele está todo... Você pode observar, ele está marcando todo o corpo. Ele tem uma transparência, um quê de sensual, mas não diz muito, não é... É aquela coisa mais recatada mesmo, até pela aplicação em microperlas, nos detalhes, em flores, em cristais. Ele é super indicado para uma noiva mais jovem também, né? Porque ele tem umas referências mais femininas, umas referências bem delicadas, assim como você mesmo falou. E o processo criativo desse vestido? Bom, eu sempre, qualquer vestido eu trabalho sobre a mulagem, sobre os tecidos. Então, nesse, no caso específico, eu gosto de volume, de fluidez. Eu fui trabalhando sobre o manequim. E foi, vai... é um processo delicado, contínuo, que o processo final foi esse. E agora, para finalizar, nós selecionamos um vestido que tem uma pegada mais moderna, mais contemporânea, né Rodrigo? Exatamente. Esse é aquele vestido que é dificílimo, que a noiva vai casar num campo, uma coisa mais intimista. O que seria o intimista? O intimista seria, na verdade, uma ocasião mais para a família ou para amigos muito próximos. E o indicado é para um biotipo mais ampulheta, né Rodrigo? Exatamente. Uma mulher que tenha um pouco mais de volume no quadril, que esteja com os ombros e a parte superior do corpo em dia. Até pela transparência dele. Como ele foca bastante na parte de cima, é bacana que tudo esteja em dia. Exatamente. Uma mulher mais curvelinha. E esse é aquele tipo de vestido que nós estilistas queremos morrer a hora que a pessoa pede. Que eu quero um vestido para uma praia, ou para um campo, para uma chácara que é muito específico e difícil de ser achado. Ele não pode ser muito clássico. Bom, e hoje nós abordamos sobre três vestidos de noivas, mas tem outros modelos também, né Rodrigo? Na verdade, como o vestido de noiva é o vestido mais importante da vida de uma mulher, ele tem de ser único. Então, venha e desenvolva o seu próprio vestido. E no próximo quadro, nós abordaremos sobre trajes de noivas. Então, fiquem atentos e não fecam. O conteúdo está fantástico. Bom, modelos de vestidos de noiva você tem aí agora para escolher. Ouviu as dicas das meninas das nossas consultoras de imagem? Então, façam bom proveito e fiquem lindas. Agora, eu vou voltar para a nossa cozinha, para o nosso momento creme de abóbora. O que falta, Kátia? Agora, nós vamos servir, Dani, o nosso creme. Já, porque é muito rápido esse creme. Que horas você coloca amêndoa? Quando estiver pronto? É, quando estiver pronto. A gente coloca amêndoa por cima. Não sente sambando, nem sente o vazio na pança. Fica lá no terreiro, pois para o herdeiro, ele fez cobrança. E a cuica chora, pois a roubo na balança. Agora, tem um segredinho aqui, Dani. Pega aquela vasilhinha ali para mim, por favor. Ah, essa aqui. Ó, gente, aqui é vegetariana, até aqui. Tá bem? É vegetariana, é vegana. Aliás, se quiser vegana, tem que tirar a manteiga. É só fazer com o azeite de oliva. Tá. Mas agora, ela vai deixar de ser vegana. Só um pouquinho. Porque ninguém é de ferro, né, Dani? Tá. Eu vou colocar as amêndoas filetadas. Essas amêndoas, eu dei uma torradinha nela. A gente já compra ela assim, filetada. E é só torrar. Aí você coloca aqui em cima. Aí, como ninguém é de ferro, eu vou colocar um bacon. Olha! Gente, esse bacon aqui, eu fiz ele no micro-ondas. Eu coloquei ele com vários papéis toalha. De ferro de papel toalha. Aí eu coloquei ele no micro-ondas. Se você não tiver o papel toalha, você pode colocar um pedaço de papelão no micro-ondas. Coloca as fatias de bacon e coloca qualquer outro papel por cima. Quanto tempo? Olha, cinco minutos. Mas assim, você tem que virar. Eu deixei dois minutos e meio. Aí virei para ele ficar bem torradinho assim. Certo. Tá bom? Não tem carne seca, mas tem um pouquinho de bacon. Dani, desculpa. Dani, eu sei que você não pode ficar comendo essas coisas. Tá ótimo, Kátia. Mas só hoje. Adorei sua receita. Obrigada pelo carinho com entre nós. É isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. A receita do creme de abóbora está no nosso Facebook. É só entrar lá e aproveitar nesses dias mais frios, né, Kátia? Nossa, uma delícia, Dani. Nem fale. Obrigadão, viu? Obrigada a você. Um beijo para você que está em casa nos assistindo e fique com a gente. Fique entre nós. Canta, 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 minha gente. Música 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 Tchau, tchau.